Adriano, tema PCCR Pergunta Como o senhor pretende colocar o PCCR em prática Em sua integralidade, considerando o excesso de cargos comissionados na Prefeitura Sendo a maioria indicada por vereador Bom, aproveitando aqui o candidato Renan E essa pergunta é muito próxima, uma na outra Para que a gente possa botar o PCCR efetivamente Ele é o direito do funcionalismo Foi conquistado pelo funcionalismo E a gente precisa muito enxugar a máquina pública E para enxugar essa máquina pública Nós precisamos de transparência A primeira coisa a ser feita nesse município Qualquer um que entrar é fazer uma auditoria Para que a gente possa ter essa transparência E essa auditoria tem que ser Jura com a Procuradoria Geral do município Para que a gente possa Acionar, fazer uma ação sigil pública Para aqueles mal feitos Aquelas pessoas que enviaram recurso público Esse recurso possa voltar para o município Para quem é de direito E o outro, uma parceria com o Ministério Público No sentido de criminalizar Aquelas pessoas que se ocupletaram Do dinheiro público Desculpa, a pergunta é... Então, a gente tem... Eu lembrei Para viabilizar o PCCR Nós temos que enxugar a máquina pública O governo só vai funcionar Se nós tivermos transparência Um governo enxuto E, como eu falei, técnico Se ele for enxuto Você vai diminuir com certeza O número de comissionados e contratados Para que a gente possa valorizar O funcionário concursado Pois ele é o grande Mola propulsor Para que essa cidade Possa andar Hoje, infelizmente A Câmara Municipal O próprio prefeito Tem enxarcado a máquina pública Essa cidade não tem emprego E por isso a Prefeitura Virou o maior empregador do município Através de portarinhas e comissionais O que tem levado a cidade A falência, ao fracasso Todo município Que não investe na geração de emprego Na capacitação dos seus jovens Não consegue gerar emprego Nem valorizar o empresariado Infelizmente, durante os últimos anos O que aconteceu nessa cidade Foi que Os nossos governantes Para terem seus currais eleitorais Encharcaram a máquina pública Essa Prefeitura chegou a ter Quase 15 mil funcionários O que é um verdadeiro absurdo Para vocês terem uma ideia A Volkswagen do Brasil A maior produtora de veículos desse país Não tem 9 mil funcionários Como pode uma Prefeitura ter 15 mil funcionários Então, tem que ter um governo enxuto Para que a gente possa valorizar Quem trabalha E pagar justamente com dignidade Todos os funcionários Concursados desse município E fazer concurso público Para poder suprir a necessidade Que o Proventura exista Não sei se eu esclareci a pergunta Mas foi que eu entendi Obrigado Obrigada 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 Obrigada